Se vestir no calor é um mega desafio e eu tô sempre recebendo perguntas e dúvidas de vocês lá no Instagram Então se não me segue, aproveita e já vai lá, dá um follow que a gente tá sempre papiando sobre coisas de moda E nesse vídeo eu vou te dar várias dicas e vários truquinhos pra conseguir se sentir mais fresquinha e tá linda mesmo no calor Tem que botar um piano Ah, não sei, um piano de padele A primeira dica pra tu te sentir mais fresquinha no calor é prestar atenção nos tecidos que tu vai usar Quando tu usa tecidos naturais, eles trazem um conforto térmico muito maior Então qual é a prioridade? É escolher materiais como o algodão, o linho, a seda, né, que são tecidos naturais e que te deixam um pouco mais fresquinha, digamos assim, né A seda, obviamente, né, a gente gostaria de poder andar sempre de seda pra cima e pra baixo Gostaria, né, mas a conta bancária não acompanha Então se esse também é teu caso, tem algumas dicas dos tecidos que são artificiais, né Então os artificiais eles estão ali no meio, digamos assim, tem os naturais, os artificiais e os sintéticos A viscose e o liocel são ótimos exemplos de tecidos artificiais que trazem também esse conforto térmico Que são molinhos, que são levinhos, que tem um caimento muito legal Então é uma dica muito boa de usar e também são financeiramente, né, tem um custo-benefício super bom E aí depois, em último caso, assim, lá longe, quando não sobrar mais nada na humanidade Tem os tecidos sintéticos que não são nem um pouco recomendados pro calor, né Que aí a gente tem principalmente o poliéster, né, que digamos reina soberano aí num ramo dos sintéticos E esse aí não é recomendado Além disso, é muito importante prestar atenção na modelagem das roupas Porque quanto mais fluida e mais soltinha a roupa for, mais tu vai sentir uma sensação de frescor, assim, né Tanto que o vento dá uma circulada, entendeu Ele entra e sai, porque o tecido, ele não é, assim, uma parede de concreto, né Te isola do mundo, não Os tecidos são fibras entrelaçadas Então essas fibras permitem a passagem tanto da luz quanto do vento, do calor, enfim, de tudo Então se for uma blusa mais soltinha no corpo e tal, aquilo ali vai circular, digamos assim Se tu tiver com um body super justo e tal, né, a possibilidade de isso acontecer é praticamente nenhuma Então quanto mais fluido for, mais tu vai te sentir bem E além disso, claro, escolher peças, né, que possam te deixar confortáveis Óbvio que isso depende muito do teu trabalho, do teu lifestyle, das tuas atividades de maneira geral Então, digamos que fica um pouco difícil a gente generalizar isso tudo Mas tem algumas dicas que acho que sempre são válidas, né Pantacur é uma calça que num primeiro momento a gente estranhou quando foi lançada Há mil anos atrás, já digo, né, porque eu acho que já faz tanto tempo que a gente usa pantacur E agora é uma calça super democrática e é um dos modelos que eu acho mais versátil Tanto se tu é uma pessoa que precisa de uma roupa mais formal Quanto se tu é uma pessoa mais colada, enfim, que só tem atividades mais de aula, faculdade e tal Pantacur é super legal, dá aquele respiro, né E geralmente pantacur é mais soltinha também, né, por natureza do modelo Sapato, eu digo pra vocês que eu acho que o mais também democrático em todos os quesitos seria a mule no verão Apesar dela ser fechada na frente, aí tu vai me dizer Meu Deus, louca, né, vai me mandar botar aquele negócio fechado Eu te digo que eu acho ele muito versátil Porque tu pode circular em muitos ambientes com o mesmo mule E também ele é fresquinho, entendeu, porque o teu pé tá só enfiado ali Então cada vez que tu sentar em algum lugar, embaixo de uma mesa, no carro, né, tu pode, né, tirar o teu pé, dar uma refrescada E ele também atende esses quesitos, entre aspas, de maior formalidade, sabe Porque, por exemplo, uma rasteirinha, ela não vai pra todos os ambientes Ela não circula tanto quanto tu poderia circular com um mule, digamos assim, né Sandália, a mesma coisa, né, dependendo do trabalho das pessoas É, digamos que, isso é uma regra, mas tem muitas profissões e muitas coisas Que às vezes tu não, tu tem que meio que escolher Ou tu mostra o calcanhar ou tu mostra o dedo, digamos assim, né Tu não pode andar assim muito Principalmente se é alguma coisa mais na área da saúde Mesmo que indiretamente, né, um atendente de farmácia Enfim, não sei, várias profissões Que às vezes eu acho que o mule é uma ótima saída Além dele ser bem versátil, de tu poder usar também na meia estação Então é um sapato que tu investe e tu pode usar praticamente até o inverno E dependendo do lugar que tu morar neste Brasil maravilhoso, né Se tu morar em Cuiabrasa, como o pessoal fala Ou mais pro Nordeste, enfim Que o inverno não é muito rigoroso Então tu pode usar os 12 meses do ano Mas se tu for aqui do Sul, tu pode usar a maior parte do ano Porque no outono e na primavera também rola mule Então acho que convenci vocês, né, que mule é um bom investimento Além disso, no verão faz muita diferença andar de cabelo preso E eu sei que tem muita gente que não curte o cabelo preso Não sente bem Mas com certeza a gente fica um pouco mais fresquinha quando prende o cabelo E a gente hoje em dia tem muitos acessórios, né Que tu pode usar Clipes, hair clips, né Pra estilizar o cabelo E a gente fica glamourizando, né Mas hair clips pode ser até aquele bico de pata 2.0, né Glamourizado, o tic tac 2.0 Enfim, super ajudam Na questão de amarrar lenças, bandanas Mas se nada disso te convence Tu fica assim, ai meu Deus, que preguiça, não vou usar nada dessas coisas Não quero, nananã Eu acho que um brincão já resolve muito essa questão Então também é mais uma dica super legal Uma outra coisa que eu acho super legal de a gente falar É escolher a lingerie certa, digamos assim Porque dependendo da temperatura A gente também, né, fica com mais calor E eu tenho uma impressão que Se o teu sutiã ou a tua calcinha, enfim Não for de uma renda de boa qualidade Uma renda anti-alérgica, taranã Provavelmente aquilo vai começar a te coçar Vai começar a te pericar Durante o calor Durante os dias de calor Então por isso que a preferência seria Usar lingeries também de algodão Que funcionam muito mais nesses dias Que a gente fica mais esbaforida, digamos assim Outras peças chaves pra usar no calor Vestido midi É uma coisa que funciona bastante Inclusive tu pode usar um vestido midi com mule, por exemplo E uma coisa bem importante a gente falar Que quando a gente usa uma roupa sem salto Não que todo mundo tenha a obrigação de parecer mais alta E mais magra o tempo inteiro Eu detesto isso Mas esteticamente fica um pouco mais harmonioso Que tu usar um mule com bico fino Assim, mais alongadinho Então acho que também tem a arte de escolher um mule perfeito pros look Mas enfim, o vestido midi fica super lindinho Com mule ou com outros tipos de sapato Com tênis também, né? Embora eu sinta muito calor nos pés E não é sempre que eu consigo andar de tênis no verão Além da pantacour que a gente já falou Tem as saias envelope Estão bombando muito Também tem um comprimento super bom Tu pode usar no trabalho Porque elas são, digamos que, comportadas, né? A grande maioria dos modelos Também permitem passar bastante ar Então tu vai ficar mais fresquinha de saia envelope Na parte de cima Sempre acho que dá prioridade Pra essas blusas mais soltinhas Como a gente falou bem lá no início, né? O quanto isso é importante Tem várias blusas de manguinha mais curta De viscose Eu, por exemplo, hoje tô com uma... Não sei como é que é o nome É uma blusa, né? Eu tô com uma blusa de linho, né? De brechó E ela tem uma mini manguinha Eu sei que tem vários ambientes de trabalho Que também tem restrição de tu usar uma alcinha muito cavada Enfim Então esse tipo de manguinha aqui É super bom Porque ele consegue ser bem adequado Uma outra dica super legal É também usar top cropped E uma terceira peça, né? Ou um kimono Ou uma camisa aberta por cima Também funciona bem Deixa a gente fresquinha Deixa a gente à vontade Se tu gosta também de usar short, bem curtinho Colocar uma terceira peça, assim Mais ampla e compridinha, digamos assim Funciona super bem Deixa o look super bonito E faz muita diferença Porque, assim, uma pessoa de short jeans com top cropped É uma coisa E uma pessoa de short jeans com top cropped E um kimono soltinho, leve, comprido por cima É outra coisa, né? Me diz aí se tu conseguiu visualizar Então essas são as dicas pra tu te vestir melhor E mais fresquinha no calor Não esquece de me seguir lá no Instagram Eu vou estar te esperando E aqui no YouTube a gente tem vídeos novos Toda quinta-feira de noite também Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa aí nos comentários, né? Quais desses truques tu já usa E também se tu tem alguma outra dica Além dessas que eu dei Eu vou amar saber E todo mundo que ler vai gostar Que tu compartilha essas dicas, tá bem? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau